E aí galera, o bichinho que eu consegui pegar Aí ó Tá bem inteirinho Só essa bolotinha no meio tá amassada, mas eu vou desamassar depois O resto tá show de bola Que sonzinho forte, hein Se não me engano ele é 120 arremessos só Mas treme algumas coisas aqui, rapaz Aí ó Eu já quis ganhar teu coração Tu não demoral Eu já quis ganhar teu coração Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Pode comer, tchau, tchau Pode comer, tchau Ah, gostei bastante do somzinho Som limpinho Twitter cristalino Aí ó Show de bola